VEJA LÁ SE ADEVINHA DE QUEM VAMOS FALAR HOJE Estudou farmácia e jogou no mítico Aston Villa. Falamos, claro, de Diana Silva. Como muitas jogadoras da sua geração, Diana Silva começou por dar largas à paixão pelo futebol, na escola e em equipas de rapazes. Em Orém, onde passou a infância e a adolescência, chegou à equipa principal do Atlético Oriense, aos 17 anos. Já depois de ter participado no Europeu de Sub-19, em 2012. Conciliou estudos de farmácia com a conquista dos dois títulos nacionais em 2013 e 2014. Nessa altura, a sua velocidade e sentido de baliza abriam-lhe as portas da seleção A e nunca mais se fecharam. A caminho da terceira fase final, o percurso registra 93 jogos e 20 golos aos 28 anos. Em 2016, Diana mudou-se para Lisboa, onde prosseguiu os estudos e passou a jogar no Sporting, tornando-se uma das referências do Universo do Unido. O bom rendimento do Europeu de 2017, onde assinou duas assistências, deixou-a na mira de clubes estrangeiros e permitiu-lhe a passagem pelo futebol inglês, no histórico Estonville. Regressou ao Sporting em 2021, continuando a enriquecer o seu currículo com novas conquistas. Vamos para outra, rumo ao Mundial.